Chega de dor Que lavar as mãos significaria cuidado consigo e com outro também Que o abraço de longe fosse um gesto prudente de quem de verdade quer bem Chega de pavor, que tem jeito O sentido maior do respeito a distância não pode afastar Eu daqui e você de lá, nem assim eu me sinto só Eu fizesse fomor pra gente se abraçar Eu daqui e você de lá, nem assim eu me sinto só Eu fizesse fomor pra gente se abraçar Chega, chega de dor Chega de falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que um dia Justamente porque eu te amo eu não ia querer te beijar Quem diria um dia Pra ficar mais juntos Manter a distância seria medida de proteção E cumprimentar sem tocar Seria um gesto de quem sabe dar a mão Chega de pavor, que tem jeito O sentido maior do respeito a distância não pode afastar Eu daqui e você de lá, nem assim eu me sinto só Eu fizesse fomor pra gente se abraçar Eu daqui e você de lá, nem assim eu me sinto só Eu fizesse fomor pra gente se abraçar Chega Eu daqui e você de lá, nem assim eu me sinto só Eu daqui e você de lá atrás Eu daqui e você de lá depois Eu daqui e você de lá Eu daqui e você de lá